Música Ô Gil, no primeiro tempo teve um lance lá que você teve um errinho, logo na sequência você recuperou, mandou uma bomba, o goleiro defendeu, no segundo tempo a mesma coisa, no gol aconteceu isso. Hoje era o jogo que até dos erros tinha que virar um acerto? Eu creio que sim, eu creio que a nossa equipe entrou determinada, buscando resultado desde o primeiro início do jogo, encontramos uma equipe também difícil pela frente, que procurou de toda forma segurar o jogo o máximo possível, mas eu creio que a nossa equipe deu o máximo de si, tentou o resultado até o fim do jogo, eu creio que se a gente tem um pouco mais de tranquilidade, dava para ter feito um placar mais elástico, mas felizmente aconteceu assim, tenho que dar parabéns ao grupo e pensar na próxima partida. Ô Gil, você falou em dar o máximo, né, e você foi uma das figuras mais importantes hoje, no sentido de dar o sangue realmente, de ter muita raça. Será que era isso que estava faltando para o Coletiva dar um pouco mais, dar mais o sangue para as vitórias acontecerem mais naturalmente? Não, acho que isso aí vai no decorrer do jogo, vai naturalmente, vai de cada um, a equipe da gente tem procurado encontrar o melhor futebol possível, e com essa vontade, essa determinação, eu tenho certeza que a gente vai brigar por esse título aí até o fim. Gil, com a vitória, Curitiba empatou com o Londrina em número de pontos, ficou atrás no saldo de gols. Você acha que vai com essa briga mesmo, Londrina e Curitiba, até o final desse segundo turno, são os dois times que realmente se despontaram nesse segundo turno? Ah, sem dúvida alguma, eu creio que respeitando os outros adversários que a gente tem pela frente, né, mas a gente não desistiu não, a gente vai buscar esse título aí até o fim, e eu creio que a gente vai fazer muitas boas partidas e quem sabe o placar elástico, né. O Gil, o time do Londrina abusou da Catimba o jogo inteiro, né, como é que foi aturar isso aí sem perder a paciência? Não, a gente tem que manter a tranquilidade dentro do campo, né, a gente sabe que isso é chato pra caramba, é ruim pra nós jogadores, o time deles bateram muito, seguraram muito o jogo, mas isso aí faz parte do jogo, né, eles vieram decidir a fazer isso aí desde o começo, da partida, infelizmente ocorreu o que ocorreu, né. Gil, como é que você está vendo o papel do torcedor nessa temporada? Você estava aqui no ano passado, acompanhou 24 vitórias consecutivas, acho que você chegou, já estava na metade daquela conquista do Curitiba, final de Copa do Brasil e tudo mais, a torcida acostumada, foi um ano muito bom, e esse ano a torcida está pegando no pé, hoje até acabou o jogo, vai, mas como é que vocês no grupo estão sentindo isso? A gente está procurando suportar da melhor maneira possível, né, a gente entende nosso torcedor, mas a gente pede um pouco mais de calma, de paciência pra eles, que eles vêm e apoiam a gente, que quando eles estão apoiando a gente, é mais um ali dentro de campo com a gente, e é como eu falei, é procurar dar o máximo no dia dos jogos, dentro do campo, e trazer eles pro nosso lado. Gil, desde a partida passada contra o Arapongas, dá pra notar que quando o ataque não consegue chegar, trabalhar a bola, pra finalizar, você tem sido uma solução ali, chega chutando forte ali do meio da área de ataque, é uma orientação do Marcelo, você vê a oportunidade, vê que está meio complicado e aproveita mesmo o porno? Não, é uma orientação do professor também, mas eu tenho essa característica, nos outros clubes que eu passei, quando o negócio está meio difícil ali, eu procuro arriscar bastante fora da área, né, e estou sendo feliz em algum chute, eu creio que está amadurecendo o meu gol e vai sair logo, logo. E aí